Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão 1578 dividido por 4, quanto que dá? Para que a gente realize a divisão com sucesso, é importante que a gente conheça bem a tabuada do divisor Neste caso, o divisor é o número 4 Então vamos começar 0 vezes 4 é nem 1 vez 4, então vai dar 0 1 vezes 4 dá o próprio 4 Todo número multiplicado por 1 dá o próprio número, então 4 vezes 1 dá 4 Todo número multiplicado por 0 dá 0, então 4 vezes 0 dá 0 Agora 2 vezes 4 é 4 a mais, 4 mais 4 dá 8 3 vezes 4 é 4 a mais, 8 mais 4 dá 12 Continuando, 4 vezes 4 dá 16 5 vezes 4 dá 20 6 vezes 4 dá 24 7 vezes 4 dá 28 8 vezes 4 dá 32 E 9 vezes 4 dá 36 Pronto! Agora que a gente já recordou a tabuada de multiplicar do nosso divisor, do 4 A gente está preparado para começar a divisão Vamos lá, dá para começar pelo 1? Você vai dizer que não, porque 1 é menor do que 4 O algoritmo manda considerar mais o algarismo Então, considerando mais o algarismo, a gente forma aqui o 15 Dá para começar pelo 15? Você vai dizer sim, 15 já dá para dividir para 4 Então a gente coloca um tracinho bem aqui A gente faz a pergunta Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 4 dá um produto mais próximo de 15 sem passar? Você consulta a tabuada Você vê que 4 vezes 4 dá 16, só que 16 passa de 15 Então a gente vai ter que ficar com o 3 3 vezes 4 dá 12 É o que chega mais pertinho de 15 sem passar Então a gente vai colocar o 3 no quociente 3 vezes 4 dá 12 A gente escreve o 12 abaixo do 15 E realiza o quê? Uma subtração Então 15 tira 12 Quanto que dá? 15 tira 12, ainda fica 3 Até porque 12 mais 3 dá 15 Para continuar, qual é o próximo passo? O algoritmo diz que depois de uma subtração a gente baixa o próximo algarismo É um 7 Então a gente fica aqui com 37 Depois de baixar um algarismo O que a gente faz? O algoritmo diz que a gente deve fazer a pergunta Qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 4 dá um resultado perto de 37 sem passar? Você consulta a tabuada Vê que esse número é o próprio 9 aqui 9 vezes 4 dá 36 Chega mais pertinho de 37 sem passar Então a gente escreve o 9 no quociente 9 vezes 4 é 36 A gente escreve o 36 abaixo do 37 E realiza o quê? Realiza uma subtração 37 tira 36 É muito fácil Dá 1 Até porque 36 põe mais 1 Fica 37 Depois de uma subtração Qual é o próximo passo do algoritmo? O próximo passo é baixar um algarismo Então a gente baixa o algarismo No caso aqui é o 8 Forma-se que número? 18 Tá bom? Então depois de baixar o algarismo O que a gente faz? A perguntinha Qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 4 Dá um produto mais próximo de 18 sem passar? Você consulta a tabuada E vê que esse número é o 4 Tá bom? O 4 vezes 4 dá 16 Que chega perto de 18 sem passar 5 vezes 4 dá 20 Mais 20 passa de 18 Então a gente fica com 4 no quociente A gente escreve o 4 no quociente 4 vezes 4 dá 16 A gente escreve 16 abaixo do 18 E realiza uma subtração 18 tira 16 Quanto que dá? 18 tira 16 Dá 2 Ainda tem algarismo para baixar? Depois de uma subtração a gente baixa Não é um algarismo? Não professor, não tem algarismo mais visível aqui para baixar Se essa fosse uma divisão com quociente e resto A gente poderia dizer assim 1.578 dividido por 4 Deixa quociente 394 E resto 2 Por exemplo, se você estivesse dividindo sacos de cimento Você tivesse 1.578 sacos de cimento Para dividir em 4 carretas Você quer dividir igualmente? Então cada carreta vai levar 394 sacos de cimento E sobrariam 2 Iam sobrar 2 Se você quisesse dividir igualmente Os sacos de cimento em 4 carretas Cada carreta ia levar 394 sacos de cimento E sobrariam 2 Se você multiplicar aqui O divisor pelo quociente Pegar o produto e somar com o resto Tem que dar esse número aqui Para que a divisão esteja correta Mas vamos fazer a divisão exata Nesse vídeo aqui Não vai sobrar nada aqui Então, como é que a gente continua? Professor, não tenho mais algarismos visíveis Para baixar O que eu faço? Coloco a vírgula E a partir desse momento Você pode baixar o zero Você coloca a vírgula aqui no quociente Então você vai baixar zero agora Sempre que for baixar um algarismo Você baixa zero Então baixando zero Forma-se aqui o 20 Depois de baixar um algarismo Você tem que fazer a pergunta Qual o número de 0 a 9 Que multiplicado por 4 Dá perto de 20 sem passar? Sem passar Pode dar igual Então o número é o 5 Porque 5 vezes 4 dá igual a 20 Então você escreve 5 no quociente 5 vezes 4 é igual a 20 Você escreve 20 abaixo desse 20 aqui E realiza uma subtração 20 tira 20 Não vai sobrar nada, concorda? Então o resultado dessa subtração aqui é zero Como não sobra mais nada Acabou a divisão Professor, ilustre, por favor Essa situação aí Na hora Digamos agora que você Tivesse feito uma compra No valor de R$1.578 E fosse dividir o pagamento Em 4 prestações iguais 4 parcelas iguais Cada parcela teria o valor De R$394 R$0.50 Porque você pode acrescentar um zero Ao final de um número decimal É como se eu estivesse escrevendo aqui 0 centésimos Então R$1.578 Dividido em 4 prestações iguais Cada prestação Terá o valor de R$394 R$0.50 Se você realizar a multiplicação desse cara Por esse Ou seja, do divisor pelo quociente Vai dar o dividendo aqui no caso Porque o resto é zero Eu não vou precisar adicionar nada Então Pronto É isso aí Você pode conferir Faça a multiplicação 4 vezes R$394,50 Ou 0,5 Você vai ver Que dá R$1.578 Faça aí E verifique Que a divisão foi realizada Com sucesso Se você gostou do vídeo Deixe o seu like Se você entendeu tudo direitinho Deixe uma carinha sorrindo Nos comentários Compartilhe o vídeo Com seus amigos E é isso aí Um abraço E até a próxima Tchau